Fala rapaziada, muito bom dia pra vocês, estamos de volta com mais um vídeo pra falar de um jogo realmente espetacular, game que realmente galera, 5 anos atrás ele foi lançado, quebrou paradigmas, abriu as portas aí da indústria pra um novo mercado que realmente depois dele, dezenas talvez não, centenas de jogos foram lançados copiando ali a sua fórmula de sucesso. Claro que com o passar dos tempos aí, muito rapidamente esse game acabou sendo engolidos pelos seus rivais, principalmente porque ele sim era um game pago, né, você tinha que estar pagando pra jogar enquanto seus principais concorrentes aderiram a fórmula aí fantástica e a fórmula realmente de sucesso do jogo grátis, né galera, ganhando dinheiro através de skins, a gente tem realmente vários e vários exemplos. E bom, no finalzinho agora de dezembro de 2021, foi anunciado que esse game ia receber ali uma reformulada, ter uma alteraçãozinha pequenininha no nome ali e se tornaria free to play pra todo mundo. Aí galera de PC, galera de consoles como Play 4, Xbox, teria esse game disponível. E ontem, dia 11 de janeiro de 2022, tivemos o download liberado desse game. Bom, se liga, vamos lá. Eu já estou aqui no meu Playstation 4, como vocês podem ver, a gente vai vir aqui na Playstation Store. E o engraçado, né galera, que pô, eles deveriam investir um pouco mais no marketing do game, né cara? Às vezes as empresas pecam com coisas simples. Por exemplo, a gente vem aqui, ó, o que que a gente tem de mais quente no mercado, né? O que que tá rolando aqui de incentivo pra galera olhar. Ou seja, o game não aparece aqui. Olha que parada bizarra, não aparece. E aí a gente vai, vamos descer aqui em games, por exemplo. Também ele não aparece logo de cara. A gente vê, por exemplo, aqui o Call of Duty Warzone, tem o Vanguard, o Fortnite, GTA, tá vendo? Vários jogos aqui, não aparecem. Vamos ver aqui também, ó. Também não, a escolha de editores, chegando em breve. Se a gente olhar aqui no gêneros grátis, que eu imaginava que ele fosse aparecer aqui logo de cara, né? Ou alguma coisa assim, ó. A gente tem, por exemplo, o Apex Legends, temos de novo Fortnite, Genshin Impact, Brawlhalla. Mano, o game não aparece, velho. Não aparece, olha que parada bizarra. Assim, pecado os caras não investirem num marketzinho aí. É o seguinte, então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. No search, né? Na pesquisa. E vamos vir aqui, ó. E se liga só. PUBG, galera. PUBG, Battlegrounds. Esse game que foi lançado aí há mais ou menos uns 5 anos atrás. Game que realmente quebrou aí a indústria, né, cara? Abriu portas pra jogos como, por exemplo, Fortnite, que se tornou um monstro. Depois tivemos outros jogos acompanhando aí, como, por exemplo, Apex Legends, que é um game de muito sucesso. Temos a franquia aí do Warzone também, da franquia COD, que é realmente um sucesso muito top. Então vamos lá. PUBG, Battlegrounds. A gente tá aqui, ó. Vamos botar ele pra baixar. Já tá aqui disponível. Lembrando que esses modelos de jogos grátis, você não precisa ser assinante da Plus pra jogar, tá? A versão até então paga do PUBG Battlegrounds, ele era, por ser um game pago, você realmente precisava ser assinante da Game Plus. Então aqui, ó, pra quem já é assinante aqui, por exemplo, da Playstation Plus, ó, que tá pegando, de repente, o Battlegrounds aqui pra dar uma testada, ó. Você já tem esse pacotezinho aqui, ó. 100% gratuito aqui, ó. Download free. Então eu vou botar pra baixar aqui pra gente testar também depois. Ué, essa minha conta não tá com Plus não, mano? Ah, não, essa minha conta é a conta americana que não tem Plus, tá? É só a minha brasileira que tem Plus. Mas enfim, vamos botar aqui no PUBG. Rapidinho, rapidinho, só pra gente dar uma olhada aqui. Porque é o seguinte, galera, esse game, ele é grátis, mas tem uma pegadinha do malandro aí, tá? Que eu já vou explicar pra vocês. Seguinte, tem um PUBG aqui, como você pode ver, ele tá grátis, a gente já tá baixando. Mas você tem aqui o PUBG Battlegrounds Plus, que na minha conta americana ele está basicamente por 12,99 dólares. Cara, no Brasil deve estar uns 50 conto, possivelmente. É, 49, 45, 39, talvez alguma coisa nesse sentido. Qual que é a diferença desse PUBG Plus pro PUBG 100% grátis? Basicamente, claro, a gente tem itens cosméticos, né? Algumas coisinhas a mais, como vocês podem ver aqui, ó. Chapeau comemorativo, bandana, luvas, tem bônus ali de 1300 Gcoin, que é a moeda interna do jogo. Alguns benefícios. Porém, galera, pelo que eu tava dando uma pesquisada, eu acho que não tá escrito aqui, que é o seguinte. O PUBG, claro, tem o modo ranked, né? Que é aquele modo mais prózinho, pra galera que gosta de jogar ranqueado. Isso tem em todos os jogos, isso é uma coisa normal no multiplayer da vida. Porém, nesse PUBG grátis não teria o modo ranqueado pelo que eu pesquisei, pelo que eu acabei encontrando de informações aí da comunidade. Então, ou seja, esse PUBG é pra galera que joga aí como eu, joga casual mesmo, quer se divertir, matar os caras. E pra você que já é um cara que quer ser prózinho aí da vida, você teria que comprar essa versão Plus pra poder jogar o modo ranqueado aí do Players and No Barrel Grounds aí, o vulgo PUBG, beleza? Então, essas aqui são as informações que eu tenho pra vocês. Beleza, galera? Então, é o seguinte. Eu vou botar pra instalar. Eu tô gravando aqui, ó. Se eu não me engano, tá aparecendo de 7h33 da manhã. Tomar um banho aqui e já vou meter o pé pro trabalho. E aí, depois disso, claro, a noite aí, quando eu chegar em casa, eu vou dar uma testada, vou deixar meu filho também jogando pra ele me dizer o que ele tá achando desse PUBG do Players and No. Por que que tem duas versões, hein? Agora eu não entendi por que que tá baixando duas versões, mano. Deixa eu até dar uma olhada aqui rapidinho. Public test server tá... Ué, estranho. Mano, tá baixando um bagulho de 40GB, mas esse aqui eu vou cancelar e excluir, hein? Por algum motivo, talvez eu cliquei em algum lugar errado, não sei. Mas tem que baixar só uma versão, que é aquela lá, que é o PUBG Battlegrounds. Tranquilo, galera? Então tá aqui pra vocês. Vocês aí, mano, que vocês instalarem hoje o PUBG 47GB aqui, no meu caso, vai levar uma horinha pra baixar. É, a internet não tá lá essas coisas, mas tudo bem. E seguinte, dá uma testada, galera. Volta aqui no campo de comentários e coloca o que vocês estão achando dessa versão do PUBG gratuito aqui. Tranquilo? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Fui. 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 Fui.